Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Estéria e Diva E hoje a gente vai comprar algumas coisinhas para o nosso Halloween em família, sim Vai ter Halloween, então bora lá, vou comprar só algumas coisinhas, decorações, vai ser bem simples, tá? Já se inscreve no canal, curte esse vídeo e bora pro vídeo Ó, a Diva tá apaixonada em tudo que ela tá vendo aqui na sessão de criança E ela quer levar tudo pra casa, né? Gente, tem muita opção, esse atacado é muito grande Então com certeza vai ter coisa aqui de Halloween Então a gente vai indo de corredor em corredor até a gente achar umas coisas que a gente se interessa Vamos filha, bora? Ó, meu carrinho aqui Vem Olha o que ela trouxe, o patinete dela Pra ela se divertir aqui, então ela vai ficar mais tranquila Filha, olha o que eu achei Fralda, fralda Pra Lili e pro Roberval Que demais, vamos levar? Vamos! Vamos, eu vou colocar aqui já no cestinho, ó Nossa, que demais, filha Ainda foi pra baixo, filha Pega ali, filha, não pode deixar ali embaixo O Yoyo me lembra muito a época quando eu era mais nova Olha ali E o Giovanna se sujando no chão Ó, vai ver um rato aí Olha aqui, é uma bruxa Você achou uma bola ali embaixo, filha? O tanto de coisa que deve ter ali embaixo O que você quer? Meu Deus do céu, filha Cadê a roupa da bruxa? A gente vai achar a roupa da bruxa Olha o tubarão Ceia de água A gente não vai levar ceia de água Você já tem Esse aqui é muito legal É de falar com a mamãe Um pra mamãe e um pra diva Vamos levar? Mamãe, olha aqui Ela não fez Tá bom Olha ali do Marshall Do bombeiro Marshall Que legal Olha aqui Que legal o bombeiro, né? Gente, encontrei uma seguidora aqui A Manuela Fala oi, Manu Oi E eu tô muito feliz de ter encontrado ela Ela é muito linda E ela vai ver depois o vídeo, hein? Vou deixar aqui gravada Finalmente o pai dela apareceu E olha isso, amor O que ela quer levar pra Lili e pro Roberval? Fralda Você vai deixar? Claro, claro Não tem que não Vamos fazer as contas, amor? Vamos, vamos Eu tô gravando pro YouTube, hein? Não se esqueçam Ai, gente, que lindo Olha aqui, filha O Patrick Estrela O pai da diva vai falar ali com nós duas Porque eu quero esse Eu acho lindo E aí ela pede um violão Tá apaixonando o violão Amor, eu acho que ela vai ser música, hein? Olha ali A parte que eu sou apaixonada Que é o chocolate Tem charge Eu amo charge, amor Pega, menina Olha aqui Eu vou ter que levar um charge Eu não falei que a Estela é mais criança que ela Ela só não pode ver doce, gente Gente, achei a roupa de bruxa pra diva Que ela tanto quer Filha, agora eu quero que você me diga se você quer a roupa da bruxa Ou se você quer de vampira Olha aqui Filha Tem muita coisa aqui Olha aqui Ai, tem uma princesa também Que que é isso, cara? É uma delícia de cabelo Olha isso, gente Eu não aguento O Adelie é bobo, gente Olha ali Ativa Eu não aguento Gente, vocês já estão todas jogadas Vamos ali pegar Eu achei esse vestido de bruxa Que eu acho que vai dar certo, ó Ele já vem até com um chapéu Olha o tamanho dessa aranha Eita Que legal, cara Que demais Que linda Né, filha? Olha isso Vai botar isso Do bicho Vai botar isso do bicho? É não Por favor, eu vou ficar com medo, Diva Sou uma bruxa, gente Olha o que eu achei, gente Várias abóboras Ai, sério Por que que você não compra da maior? Porque aqui no Brasil, gente Quase não tem Principalmente na minha cidade, assim Tipo Ah, dozes e travessuras e tal Então eu vou pegar Essas pequenininhas Pra decorar as mesas Eu acho que vai ficar legal Olha isso E aí é de aranha Eu e a Diva já compramos as coisas E agora eu tô procurando o pai dela Só que eu não tô achando O medo dela quebrar esses pratos Todas, essas xícaras Calma Vai devagar Olha o papai ali, ó Tá vendo coisa de cozinha Eu já imaginava que você ia estar aqui, amor Vendo coisa de... Eita Vê se eu posso Ela arruma qualquer escada E já vai subindo aqui, ó Sem medo Eu vou deixar você ir, tá? A bruxa vai te pegar Tá? Filha, você nem vai usar isso, cara Guarda Olha ali É só pra deixar eu sem paciência Pegou de novo Tio Ademir pegou a cestinha dele Pra pegar algumas coisinhas pra casa E agora vamos pra casa Partiu Ó nós aqui Viu? Que legal, meu amor Deixa eu ver quanto que é 459 Vamos deixar pra lá, né? Esse é a vovó Esse é o papai Noel E esse é o mamãe Noel Não pega Tá roubando as coisas da vovó Pede pra ele o trenzinho que você quer Ele tá dançando? Ele Vai ali Dança com ele Tá com medo, gente Ela tem medo, tá? Tô indo pro carro O Ademir tá ali pegando Segurando a Diva O patinete A bolinha E a sacola E eu tô com as outras sacolas aqui Tô com caixa com... É... Peraí Ó, nossas comprinhas ficaram aqui Tá? E eu vou mostrar pra vocês Quanto que deu Ó A Diva já tá indo pra dentro do carro Bora lá Gente, deu 292 Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esquece de curtir o vídeo Que é muito importante E se inscrever no canal Beijo Tchau